Olha o passar, olha o passar, olha o passar É o ZM, DG que tá chegando, hein? Vai! Olha o passar, olha o passar, olha o passar Olha o passar, olha o passar, olha o passar Olha o passar, olha o passar Tão sovinha safada, sapeca o DS que manda e não tem mais essa Se tu quer colar com o nosso bonde pode vir sem pressa que a hora é essa Vai passando a checa no bonde sem pressa Vai passando a checa que nós já travessa Vai passando a checa no bonde sem pressa Vai passando a checa que nós já travessa Vai passando a checa no bonde sem pressa Vai passando a checa que nós já travessa Vai passando a checa no bonde sem pressa Vai passando a checa que nós já travessa Mas ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, cujo ponte quer trançar Vai no viagem, tá brigatando, você senta escondido Vai cair no cachereca, na piroca dos amigos Vai passando a tcheca, no bonde surpresa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Vai passando a tcheca, no bonde surpresa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Tão novinha safada, sapeca o DS que manda e não tem mais essa Se tu quer colar com o nosso bonde pode vir sem pressa que a hora é essa Vai passando a tcheca, no bonde sem pressa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Vai passando a tcheca, no bonde surpresa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Mas ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, cujo ponte quer trançar Vai na via, já tá brigatando, você senta escondido Vai cair no caxereca, na piroca dos amigos 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 Vai passando a tcheca, no bonde sem pressa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Vai passando a tcheca, no bonde sem pressa Vai passando a tcheca, que nós já travessa Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né?